Paquistão, província do Maluquistão, cidade de Queta. Os irmãos Abdu Rashid e Soaib Ahmed, 9 e 13 anos respectivamente, sofrem de um estranho distúrbio metabólico. Durante o dia parecem ser crianças normais, mas assim que o sol se põe, eles entram em um estado vegetativo, ficam completamente paralisados, incapazes até de falar. Veja as fotos e leia a reportagem completa no blog Sofá da Sala. O link você encontra na descrição deste vídeo. Sofá da Sala, muito mais estranho, muito mais insólito, muito mais terrível para você. oo Legenda Adriana Zanotto